Música Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Total War 3 Kingdoms com Liu Bei E no último capítulo começamos o contra-ataque a sério e consolidado contra Cao Cao Tomando já aqui Chen e entrando nos seus territórios com força Nós que também recuperamos aqui o templo de Peng Shang depois derrotamos Cao Cao em campo aberto Numa batalha que nos gostou bastante mas que correu bem depois Também estamos a ter imensas revoltas dos turbantes amarelos no sul finalmente Em Xindu, Kuaiji, Yanie, estas províncias aqui na costa sudeste da China O Liu Bei no entanto está a machar precisamente para essa margem do rio para tratar desse mesmo problema Ainda temos aqui uma pequena força do Total Cao dentro dos nossos territórios a tentar causar pânico mas sem grande problema E agora simplesmente vamos acabar com eles porque falta muito pouco para os Cao Cao tombarem basicamente Falta-lhes aqui a província de Chen e Lu Yang e depois eles morrem basicamente Também temos aqui um exército novo no norte praticamente prontinho para começar a sua marcha Nós conseguimos a paz com Yuan Shao, pelo menos uma paz temporária, digamos assim E portanto agora também nos concentraremos mais em acabar com este Cao Cao Muito possivelmente a guerra com Yuan Shao voltará a estar em cima da mesa Mas que esteja agora só depois do nosso grande inimigo do sul estar morto basicamente Portanto vamos ver como é que fazemos as coisas Estes dois exércitos ficaram bastante debilitados porque eu fiz aqui uma auto com uma vitória epírrica Mas que nos valia bastante a pena aqui em Chen Acho que destruímos basicamente o maior full stack que eles tinham ainda vivo Agora obviamente que vai demorar um pouco a recuperar estas forças Portanto eu estou a ponderar seriamente e entretanto entre gravar o último vídeo e este A ponderar seriamente em trazer na boa verdade este exército para o sul Para acabar com o sul sul porque é um exército que está bastante mais preparado em termos de números de homens Mais rapidamente Obviamente que este exército já tem mais experiência e tudo mais Mas se calhar enquanto que esperam para recuperar eles poderiam vir para norte E depois ver para onde é que poderiam seguir a seguir Mas vamos ver, vamos ver onde é que nos levam as coisas Temos que ponderar depois onde é que será o nosso ponto de expansão Ainda há muitas terras aqui Possivelmente Liu Biao poderia ser um bom ponto de expansão Visto que até me parece que neste momento são eles que têm o Imperador Xi'an sob o domínio deles E nós teríamos que recuperar o Imperador para nós, não é? Que é o nosso... é o sobrinho do próprio Liu Bei basicamente O herdeiro do Império Han, legítimo Portanto poderá também ser um bom ponto de expansão Mas vamos ver malta Eu vou passar de turno Vamos ver se o Tsao Tsao tem alguma força grande para nos lixar Também não me admitirei muito neste jogo que isso acontecesse Vamos ver se o Tsao 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 Não está no Finished Business com a Lady Wu Só que o problema é que a Lady Wu É vassala do Yuan Shao E neste momento não quero problemas com Yuan Shao de maneira alguma O que é o Tsao 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 T Felizmente a nossa economia está fraquita O Liu Bei está com muito poucos pontos de movimento Eu não percebo isto não Ultimamente Se calhar nem vai compensar trazer este exército Porque o tempo que vai demorar a este exército chegar a sul Provavelmente vai ser o tempo Destes próprios retreinarem não Se calhar sim Portanto não vale a pena estar a perder tempo Trazê-lo 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 Agora já não temos terras a descer a ordem pública o que é bom Não há nenhum sítio para descer a ordem pública Para me ajudar na economia A desenvolver Mais 160 Mais 160 Mais 160 A economia vai descer a cada vez mais A economia vai descer a cada vez mais Porque agora estou com mais homens também Tem que ficar junto um do outro A mesma coisa que podia fazer aqui era transferir comitivas Uma coisa A coisa tem Já o Yun tem flechas de fogo, não tem? Tem. Podia fazer aqui era uma coisa. Caramba! Portanto... Não percebi nada, meu. Ah, a gente não pode estar a mudar comitivas. Oh, está bem, então não me interessa, desculpem lá. Voltem para os exércitos originais. Ah, desculpem, apesar de ser a nossa mulher, a comandante deste exército é o coiso. Claro. Só dá para mudar comitivas, não dá para mudar unidades. Então não interessa porra nenhuma. Está bem, deixa lá então. Tem alguns reais que não estão muito contentes. Tem alguns reais que não estão muito contentes. Só turno. Testemunha. Presta. Oh, o Kongron me faleceu, caramba! Posso ser uma senhora agora a mandar naquilo. Esperemos que ela não nos deteste. Eu estou com muito medo da ameaça do Kongron a Norte há muito tempo. Admiro-me-lhe nesta nossa segunda tentativa ainda não nos ter atacado, porque ele na primeira foi logo dos primeiros. Jialong. Existe seu primeiro ataque contra o Império Han. Eu vou rejeitar porque, para já, a guerra com o Império Han não me interessa. Acho que com o Liu Biao será muito mais interessante. Porque eles têm o nosso sobrinho agora. Não está com o Dong Jo. Já está, Dong Bai sucede a Kongron. Ah, finalmente estamos no positivo. Agora estamos a retreinar. Putsa, que parada para chegar aqui. Putsa, que parada para chegar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa na diplomacia. Não pode ouvir um episódio de sairmos à diplomacia com Liu Bei. E aí? O Dong Bai não gosta de nós, estão a ver? Eu acho que vamos ter problemas com estes. O problema é que eles fazem parte da aliança com o Dong Pei-shan, com o Zhu e o Dong Bai. Se eu entrar em guerra com o Liu Biao, tem que ter muito cuidado. Olhem quantos vassals eles têm. O que é o Dong Bai? 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 Está bem. Não há muito mais que eu possa fazer em termos diplomáticos. Vamos fazer isso, bora. É sempre o dinheiro que entra. Aqui as reformas. Eu gostava de continuar a investir em coisas que dêem dinheiro, não é? Renda todas as fontes. Portanto, não me parece uma má ideia. Bora. E aumenta de 60 para de 330. É porra, irão? Vamos passar de turno. Ah, eu sabia que isto ia acontecer. Eu hoje sabia que o Tzau Tzau estava para escondido em algum sítio com full stack. Mas também duvido que ele tenha mais do que aquilo. Duvido mesmo. Duvido mesmo. Duvido mesmo. Fique em frente. Fique em frente. Fique em frente. Um abraço. Desculpa. Acabamos de levar com mais uma guerra em cima agora. Então eles eram tão nossos amiguinhos e agora ficaram em guerra outra vez. Eu não sei se o Tzau Tzau ignorou Chen e foi para Yang Ju. Ah, não. Está ali o gajo. Festival de Duanu. O Festival de Duanu é um dia memorável. As bebidas fluem livremente e o cheiro de comida enchoar. Enquanto você celebra a honra de Ku Yuan, as equipes puxam os barcos de dragão pelo rio com clamor e aplauso do público. Por uma margem ridiculamente pequena, a sua equipe chega à vitória. A glória é sua. Festival de Feb. Mais 10 horas em público. Boa. É o que a gente está a precisar de recuperar isso em todo lado. Havia alguém que não tinha auxiliar, não era? Não tinha seguidor. É este senhor. Deixa eu ver se toda a gente o resto tem. Deviam ter, não é? Ali bem, já está com sete experiências. Sim senhora. Olha, este gajo não está contente, não é? Olha, este gajo não está contente, não é? Estás em que exercito, Kao Cheng? Estás em que exercito, Kao Cheng? Acho que era um novo exercito. Ah, pois é. Qual é o teu problema, caralho? Estás aí parado, não é? Pois é. Pois é, mas olha, elemento imenso, mas não... Não é? Não é? Ah, gajos mal dispostos. Não podem ficar nos meus exercícios. Peço desculpa. Parece que neste momento não tenho dinheiro para reconvocar ninguém. Bem, se ele também se revelar, eu tenho aqui dois outros exercícios para caí-lhe em cima. Acho que é só a comitiva dele que revela, não é? Acho eu. Não é? Não é? Não é? Aqui é melhor esperar aquele ataque, que é para recuperar mais um bocadinho. E também ter aqui o apoio da guarnição. Eu gosto muito de ter a ideia deste gajo apoiar, mas ele também não tem quase tropas nenhumas. Portanto, não é por aí. Acabar aqui com estes gajos, caramba. Não é por aí. Não é por aí. Não tem nada. 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 Agora a ideia. É pegar em ti, e virmos para Yang Ju. Para unificar isto. No momento já descobrimos o nosso próximo inimigo aqui. Vai ser este Kong Ju. É só mandar aquele gajo como espião. Aquele mal disposto. Tem uma tarefa. Vou falar nisso. Eu nunca mais vi as tarefas. Eu nunca vi as tarefas. Vem ver o que é que o salto só faz. Ah, voltaste. Foi só para investigar o que é que estava a acontecer em Shen. Eu adorava que este gajo se suicidasse tipo Rome 2 contra uma das minhas cidades. Era tão bom quando eles faziam isso. Ah, já sabia que vocês me iam cair em cima, cabrões. É que era óbvio, não é? E agora tem o meu general que está lá no norte para ajudar a defender. É rebelde, ainda por cima. Não é rebelde ainda, mas vai-se ficar. Bem, mas ele agora se entrar nestas batalhinhas pode ser que... Caspiada. Começo a ficar contente. Não sei se não é de levar o Liu Bei para cima agora. E esquecer aqui... Com o Ju. Não sei se é claro, o Xu Xu veio-lhe visitar. Após conversar sobre alguns dos fontes menos importantes, ele fica sério. Existe uma grande estrategista chamada Zhu Gei Liang para o nome do Messias. E se quiser tê-lo como aliado, vá até a casa dele perto daqui. Ok, eu vou ouvir o conselho. Vamos ver se... Se não ajuda nestes tempos... Complicados. E agora somos rivais, ah? Não sei se não. Mas, um dia. Não sei se não. Mas, durante o ano ou do primeiro lugar... ... Mas, este é lindo. E agora e a hora de entrar em seguida. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Estabele, mas você vai em seguida um terceiro? O gajo está bem protegido. Porra, o gajo tem uma ótima guarnição. Vamos ter que cagar nisto. Queremos retreinar em Chen e esperar para ver o que acontece. Agora aqui é que isto não está nada famoso. Presidente, tem que fazer o que acontece? O que é que vem para o norte? Aqui não há hipótese. Bem, ao menos vamos unificar a província de Langia, que já não é mau. Estamos muito perto de nos tornar duques, caramba. Só mais uma conquista. Nós aqui precisamos recuperar para full stack antes de atacarmos este gajo. E ali vamos ter que esperar para ver o que é que ele faz. É melhor esperar que ele venha até connosco, que é uma coisa que eu devido que ele faça. Porque a inteligência artificial é inteligente até neste jogo. Mas este gajo vai voltar lá para dentro, por exemplo. Finalmente para recuperar as forças dele. E estes gajos vão avançar em força. Palangue. E ali o base simplesmente está muito longe. Bem, mas se eles também atacarem com tudo o que tenham, não vão ter grandes hipóteses. Depois, em termos defensivos das terras deles. Não, 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 não. Eu vou recuar aqui. Eu vou esperar também para recuperar. E o gajo já está a trazer mais forças também. Já sabia que estava a ser demasiado smooth este avanço para ser real. Os meus aliados também não me têm ajudado. Mas também, olha, eu não os culpo porque eu também tenho rejeitado todas as guerras em que eles têm metido. Portanto... Ah, cá está. Cá está a tal estratégia. A primeira visita. Você se aproxima da cabana do Mestre Dragão Aralmecido e bate na porta. O criado ele responde, mas afirma que o Mestre não está em casa. Volte outra hora e talvez ele esteja. Não, vamos permitir voltar porque eu estou curioso sobre o que é que isto é. Espero que não seja um plano para me assassinar. Também podia ser. A verdade seja dita. Agora aqui... Estes gajos... Estes gajos... Em dois segundos estão em Yangzhou, não é? Pois é. Eu estava a pensar... Em simplesmente tentar atacar Chen agora. Hoje não é. Eu acho que se a gente atacar com os dois exércitos... Pegue a arma! Ou será Drillise вел? Fale a arma! Poda! Onde está Chiang? Ah... Boat Lloyd! Caramba meu, não consigo se achar uma porra do exército por aqui. Ainda assim me dá a derrota acirrada caraca. Quando é que a estrela está a recuperar não é? Vamos ver o que é que eles fazem, vamos ver se eles tentam avançar para as nossas terras. Se tentarem a gente já vê como é que lhes responde. Ah, finalmente estamos com um ponto de movimento mais jeitosos, caramba. Como é que tu estás? Continua na merda 24. Este cara vai apoiar queres ver? Já sabia. Agora vou me isolar os exércitos. Também já estou a ver. Precisa ter que manter os exércitos. Precisa ser utilizado. Ah não, ele bem sozinho. Oh! Oh! Oh caralho, o gajo está mesmo ali, como é que ele não apoia meu? Oh! Que seca! Mas vamos ter que tentar isto. Bora! E cá estamos nós malta. Eu devo confessar que não estou muito positivo para esta batalha. Porque as batalhas campais ultimamente não estão corrido muito bem. Eu não sei se é por causa dos updates que têm acontecido em que simplesmente as unidades inimigas chegam muito ao pé em termos de moral. Porque não é raro chegar à nossa beira e quebrarem logo. Enfim. Acho que com esta chuva nem sequer vou pôr flechas igneas, não é? Não vale a pena. E depois os meus arqueiros, por alguma razão, começam logo a ser destruídos pelos arqueiros inimigos também. Que é outra coisa que eu não percebo. Mas pronto, está-se bem. E ainda mais isto desde que está um bocado debilitado ainda. Ai, não me adoraria que perdesse este exército. Neste momento é que não, caramba. Não sei não, senão vou ter que pedir uma paz ao Tsao Tsao. O que seria bastante pena neste momento, porque... Quer dizer... E depois de tudo aquilo que a gente já batalhou... O que é isto? Uma muralha de escudos? Círculo... Há nada de escudos aqui nas laterais. Estou atrás. Não é uma má ideia. Sobretudo se eles tiverem cavaleria. Estes são todos rivais do próprio Tzau Tzau. Eles já foram eles que basicamente expulsaram o exército do Tzau Tzau dos nossos territórios. Ele volta para levar mais. Vamos! Um dança 30 minutos. Que! Feche o que! Feche o que! Feche o que é um bom! Feche o que? Feche o que? Feche o que? Uso é um bom. Um inimigo. Sim O que é isso? Não! 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 Jesus mas quanto a cavaleria eles tem? Não! Não! Mas vocês são idiotas não são? Quatro são. Olhe, 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 olhe! Eu vou mandar os gajos para a defensiva e os gajos mexem-se, meu. Mas que merda é esta? Só neste jogo também? Os gajos em defensiva a mexerem-se. Isto não se compreende. O raio que vos parta, meu. O raio que vos parta, o que vos parta? Já fomos. Já fomos, meu. Com esta cabalaria assim óbvia, que eles têm mais que as mães, não há hipótese, meu. Não há hipótese mesmo. Não há hipótese, caralho. Olha, os gajos que tocam em mim já estão a cobrar, caralho. Não há hipótese, meu. Esquece lá. Isto é merda, meu. Não há hipótese. Olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Cabrões. Cabrões da merda. Olhem-se onde estão. Cavalaria muito OP. Muito OP mesmo. A deles, a minha, é uma bosta. Como sempre. Olhe, estes gajos a quebrar por tudo e por nada, meu. Tem algum jeito isto. Flecha ígnea. Aqui, para cima do Liu Bei. Do Liu Bei. Do Liu Bei, do Cao Cao. Desculpem lá, do Liu Bei sou eu. Este exército já foi. Pronto, já perdi aqui um grande full stack nesta zona. E vou-me foder por causa disso. Já sei. Já sei. Já me fodi. Eu já sabia que isto ia acontecer em campo de batalha. É que é sempre a mesma treta, meu. Ultimamente estas batalhas campais, não sei o que é que é. Os gajos são demasiado OP. Mas leva uma merda do Tzau Tzau para o inferno, caralho. Esta cavaleria deles é mais que as mais também, não se percebe. Medivy- Hulk, meus aliens estão desco deplores ocupados. Prece a��. Visert aggression,術 lan o poder. Seúne tele trave. Minha 大 Minha das somvão. Minha dos v debtos. Esperekan móveis. ダ Minha dos somi. Que destruição completa, mano. Não me resta só por pouco, cabrão. Que destruição completa, mano. Destruição completa. Se este gajo não voltasse para dentro da cidade de Shen, que ele vai voltar. Ele cai em cima dele com o meu outro exército, mas não vai dar. Não me admiraria se executasse o exército todo de tamanho. Ah meu, que lentidão este jogo, a sério. Os meus generais morreram todos, basicamente. Eu consegui matar um deles. O gajo voltou para ali, pois claro. Ah cabrão. É para não conseguir fazer nada. Lá vou eu ter que voltar. E o problema é que agora eu tenho aquele Kong Ju ao Logagei. Prontinho para me cair em cima. Quando eu voltar. Estes lá venham também, não é? Pode ser que eu chegue a tempo de defender Langie com Liu Bei e com outro exército. Eu já sabia que Kong Rong ia me atacar mais tarde ou mais cedo. Isso era bastante óbvio. Já em quando foi isso. Mas morreram todos. O exército desapareceu, praticamente, meu. É. É para a puta que o pariu. Vamos rezar para que estes gás não me apanhem, não é? Não. Não. Que merda, meu. Vou ter que cortar a partir de Yang Ju mesmo. Neste Pang Tong. Mais baratinho. Mais baratinho. Preciso pegar. Eu quero com o Mo Shi. Lentidão. 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 Tem flechas ígneas. Vai ser tudo arqueiros para ele. Tem três pontos. Preciso. Ele é do estrategista. Portanto, vamos dar mais eficácia. Esperança de personagens. Precisão de comércio. Ok. Precisão. Tiro ardente. Boa. Isto vai dar jeito. Temos já aqui alguns seguidores para dar. Promito formação esparsa. Pode dar sempre jeito. E acessórios. Vamos dar este ar composto mais cheio de perspicácia. Que é o que lhe interessa também a ele. Deixe-me ver. Este gajo é um mestre dos arqueiros. Pronto. Mas já está bom. O que é que é esta setinha aqui? Ponto de seguridade disponíveis. Mais. Caramba. Acabei de lhe dar. Oh. Não confirmou. Queres ver? Vejo. Não apliquei. Está bem. Pronto. Ah está. Este gajo. 24. Ok. Aqui vamos ter que reformar completamente este exército. Do zero. Corte. Aumenta. Libertou alguns espaços. Porque infelizmente eu perdi aqui. Não é? Os meus homens. Vamos dar este gajo para ver se ele fica contente. Podes ficar como administrador de alguma coisa aqui para baixo. Tipo Lange. Ai não. Lange não é. Quaiji. Quaiji. O que é que apareceu? Estás contente? Ah. Espetáculo. Andegong. Merece também tentar de connosco há algum tempo. Ou como administrador. Pode ser de Gwangling. E pronto. E já não há mais nada que eu possa fazer. Estamos tão perto de misturarmos Duke. Tão perto. Mais uma conquista parece-me. O que é que estés vão fazer com os inimigos? Bastante curioso. Ok, Saturno. Já sabia. Ah, vais diretamente para Chen. Ah, mas não consegues chegar lá. Olha, acho que foste burro, meu. Agora ficaste isolado ali. Vou-te apanhar. Ohlalá! Oh, mas estes gás estão a passar por tudo. Estou de lado, afinal. Oh, que caralho. Ui, ui, ui. Ah, mas eles trouxeram um exército daquele lado. Como, caramba? Como é que eles tiveram acesso por ali? Deram a volta a bolhar a grande? Como é que eles têm acesso às terras de Yuan Shao? Alguém me explica? Hum. Hum, hum. Olha, porque é que eu perdi o dinheiro todo de um turno para o outro? Caralho, alguém consegue-me... Alguém consegue-me explicar esta merda? Como é que uma pessoa perde o dinheiro todo? De um turno para o outro? Oh, 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 oh... Que treta do caralho. Só porque me cercaram Lan Gye? Isso não explica a porra nenhuma, não explica a porra nenhuma, desculpem lá. Ah, é isso mesmo. Só é pena não poder executar, caramba, por ser as personagens heróicas. Não vamos receber um dinheirinho. Eu vou servir. Não vou lhe ajudar, não vou lhe ajudar. Não vou lhe ajudar. Não vou lhe ajudar. Não vou lhe ajudar. Ah merda, acho que é de propósito isto. Isapte-se. Ah merda, acho que é de propósito isto. Onde é que um ser cozido faz isso? Nunca na vida não Eu perdi um exército inteiro e fiquei a perder dinheiro? Não, não dá para perceber. Só por causa de langue é? Não. Espero as tecnologias para terminar o episódio 2. Enfim. Vamos tornar por aqui malta. Isto está mais ou menos. Conseguimos lutar o de sal a sal aqui, mas perdemos um exército inteiro à custa disso. E agora estamos em bancarrota sem razão nenhuma. E temos agora os antigos Kongrong a atacar-nos. Vai ser bonito. Vai ser muuuuuito bonito. Eu vou ficar aqui com o Liu Bei dentro de Donghai. À espera que eles venham. Que acho que honestamente vai ser o melhor a fazer. Porque isto não está fácil. Não está não. Não está não. Acho que até o melhor depois vai ser mesmo Vipa Pengsheng. E este gajo se calhar vai vir a apanhar como lixar também. Vamos ver. Não está fácil. Não está nada fácil malta. É o que acontece. Enfim. Bem eu quero só recordar. Entretanto não sei se já saiu. Se vai sair. Eu acho que ainda vai sair o vlog aqui no canal. Acho que vai sair amanhã precisamente. E aviso já aqui que nós não iremos ter vídeos no canal durante as próximas duas semanas malta. Isto precisamente como sabem vai coincidir com as minhas férias em termos da escola. Portanto vou parar de trabalhar durante uma semaninha e meia mais ou menos. E portanto este vídeo está a ser lançado no sábado dia 21 basicamente de dezembro. E eu depois entretanto irei entrar de férias precisamente nesse dia. E como não vou estar por aqui. Não tive também tempo de gravar vídeos em Catadupa. Como é tradicional fazê-lo. Porque este fim de ano foi muito complicado para mim. Vocês devem saber que já falei várias vezes. Eu estou a tirar a carta ao mesmo tempo que estou a trabalhar. E também voltei à faculdade para tirar o mestrado. Portanto muita muita coisa a decorrer mesmo ao mesmo tempo. E portanto este ano não consegui nesta altura do ano arranjar tempo para fazer os vídeos em Catadupa. De maneira nenhuma. Até porque só na faculdade esta última semana tive três exames. E vou ter mais três em Janeiro. Portanto a coisa não está fácil em termos pessoais. E portanto eu tive que dar aqui um descanso no YouTube. Eu sei que é muito raro nós fazermos isto. Mas é um hiato completo. É um hiato quer dos vídeos do canal. Quer dos vídeos do canal do Pearl Grimm. Também no nosso projeto de literatura fantástica. E que será prolongado perante as próximas duas semanas. Portanto basicamente nós voltaremos à ação com vídeos no sábado dia 4 de Janeiro. E a partir daí já nos seus horários normais todas as campanhas irão voltar. Mas nas próximas duas semanas portanto entre hoje portanto sábado dia... Aliás isto nem são duas semanas. Esperem lá malta. Nem são duas semanas. É uma basicamente. É uma semana. Porque para a semana dia 21 até à quinta-feira dia 26 ainda irá haver vídeos. Não irá haver é na outra a seguir. Portanto entre o dia 28 sábado e a quinta-feira dia 2 não irão haver os vídeos que existem tradicionalmente semanalmente no canal. Mas depois então iremos regressar no sábado dia 4. Isso é que eu queria dizer. E portanto basicamente é isso malta. Era só para vos avisar. Porque o vlog ainda não saiu aqui no canal. Mas irá sair amanhã. Informar disso tudo com mais detalhe. Mas é isso malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as outras séries no canal. Entretanto. Ou de reverem. Enquanto que esta semaninha que vem não haverá vídeos no canal. Durante este pequeno hiato. Portanto. Já sabem aos sábados esta campanha do Total War 3 Kingdoms com Liu Bei. Às terças-feiras o Total War Age of Battle Kings com a casa Lannister. Quartas-feiras o Total War 3 Kingdoms com o Gong Du. E às quintas o Napoli em Total War com a Prússia. Fiquem bem. Um beijo abraço nos palhaços malta e até à próxima.